Música Aperdente oração Vem do teu coração Na presença de Deus Mas não podes morrer O que estás a pedir Quando o teu coração Vem do teu coração Quando tudo perante O Senhor estiver E todo o teu coração Vem do teu coração Só em doas de Deus Que o Senhor tem poder Tem poder O que estás a pedir 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 Aleluia Aleluia César O que estás a pedir O que estás a pedir A CIDADE NO BRASIL